Oi pessoas, eu tô aqui pra gravar o modo Yajiri, que falaram que é o modo mais difícil, eu quero ver qual que é. Vamos ver qual que é, vamos sofrermos um pouco, vou xingar mais, mas vamos fazer isso. Mas antes disso, já deixa o gostei desse canal que eu ativo o sino, pelo menos, dá essa força pra nós. Vai que eu consigo passar disso aqui, não sei. Tá, a escola já tá muito mais atacada, já gostei. Nossa, eu não tô vendo nada. Não tô vendo nada, simplesmente. Tá, não tô vendo nada, parece ser um modo bem... Tá bom, já gostei. Já é bem mais escuro. Nossa, já é muito mais brabo. Cê é louco, véio. Cê tá maluco, véio. Agora é o capeta. Ah, já é o capeta em forma de guri. Nossa, a escola tá um milhão de vezes mais atacada, véio. Eu não consegui nem ver se ela tá vindo ou não. Caraca, tá. Ok. Tô, 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 tô... Tô impressionado. Nossa, tá maluco essa escola aqui, véio. Silent Hill total o bagulho. Nossa, você tá maluco, véio. Vou gritar. Ai, de loucura isso aqui. Tá, C2. Nossa, tá maluco essa escola aqui, véio. Caraca, cê tá doido. Nossa. Tá, eu não sei se ela tá no corredor. Ela deve tá no corredor. Eu vou tomar um susto, eu vou gritar. Ai, maldita seja, viu. Nossa, a escola tá um milhão de vezes mais infernal, véio. Dá pra acender a luz? Óbvio que dá, né? Ó, mano, eu tô ficando tenso. Para, que jogo desgraçado. Tá, C2. Mano, o que que vai acontecer, véio? Como é que ela... Ela deve tá andando por aí. Eu não tô ouvindo nenhum espaço dela. Nossa, já tá tudo roxo. Às vezes eu acho que ela tá na minha frente, às vezes eu acho que ela não tá. Não, não é aqui. Agora eu não sei se ela tá embaixo ou se ela tá em cima. Eu não sei. Nossa, eu sei que eu vou gritar demais, véio. Pelo amor de Deus. Eu odeio... Eu amo e odeio esse jogo, véio. É uma relação de amor e ódio. Eu não consigo ver o que tá na minha frente. Eu não tenho uma lanterna. Eu não tenho nada. Vai se ferrar, jogo. Nossa, ela lia, ela lia, ela lia, ela lia, ela lia, ali. Tá, dá pra ver ela um pouco. Um pouco. E ela tá correndo já, fi. Ela tá virada no Jiraya. Ela tá virada nas drogas já. Pesadíssimas ainda. Puta, pior que é em cima que eu tinha que tá, né? Não é aqui que eu devia tá vindo. Não é aqui que eu devia tá vindo. Não é aqui que eu devia tá vindo. Nossa, mas ela tá muito mal atacadíssima. Meu Deus do céu, Berg. Cara, eu não consigo enxergar um palmo na minha frente, véio. Direito. Nossa, eu nem sei como é que tá a gameplay. Deve tá um lixo. Nossa, e o medo de sair? E o medo de sair? Ela tá já esperando. Falei? Vagabunda! Pira... Você tá maluco? Meu Deus do céu, Berg! Corre, Berg! Corre, Berg! Corre, Berg! Meu Deus do céu! Ouço... Você tá maluco? Meu Deus! Meu Deus! Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Que isso? Ela joga shuriken agora? Que isso? Virou ninja! Moça! Mereceu me matar. Mereceu me matar. Não, eu não vou fazer... Eu vou fazer o quê? Se o outro modo pra vir já tá impossível, imagina esse. Imagine este. Esse aqui tá um inferno na humanidade, mano. Mano, você tá maluco, cara. Já começar no breu assim já é tão maldito, velho. Oh, mano. Que jogo, viu? Que jogo do caramba, mano. Oh, na moral, velho. Ela me abriu no meio, cara. Filha da mãe, viu? E agora? Se ela tá aí fora já... Ela tá aqui fora já me esperando. Ah, eu tenho o quê? Que é pra olhar, né? Meu Deus, eu só vi um sorriso subindo pela escada. Vai se ferrar, filha da mãe! Nossa, mano. Nossa, mano. Não vai dar pra jogar isso aqui não, molecada. Sou cagão, sem exceção. Não vai dar não, não vai dar não, não vai dar não. Tô tancando não, cara. Não tô aguentando não. Olha lá. Olha aquilo ali. Vocês tão conseguindo ver? Vocês tão conseguindo ver, né? Olha aquilo ali na ponta. Olha aquilo ali no final do corredor. Na janela me vendo, mano. Como pode? Ela tá lá ainda. Ela não saiu de lá, ó. Vou tentar chegar mais perto pra vocês verem, ó. Olha aquilo ali, mano. Oi, coisa ruim. Olha isso, cara. Oh. Toma no nariz, brother. Caraca, eu quero isso pra FNAF, mano. Pelo amor de Deus. Tomara que a Vini seja desse jeito aí, louca, insana. Mas que deixasse pra eu fazer as coisas, porque eu não sei nada. Ah, você vai morrer. Corre, moleque! Ah, ela tá agarrada em mim, ó. Ela tá agarrada em mim. O que aconteceu? Ah, ela tá me arrastando, nossa piranha. Me solta. Me solta. Me solta. Não, me solta. Por favor, não. Aí não. Aí não. Tá, eu fugi. Ela tá atrás de mim. O que vai adiantar? O que vai adiantar? Ela tá atrás de mim. Ah! Ela corre mais que eu! Nossa, velho. Nossa, mano. Não sabia que era tão atacado assim, esse modo, velho. Cara, gostei. Mas pelo amor de Deus! Ai! Pare! Ah, eu tô lento. Ela jogou uma chola em mim. Ah, ela tá atrás de mim, colada. Eu tô lento. Não consigo correr, 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 não consigo correr. I cannot run! Corre, big! Socorro! Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Tá trancado aqui. Ah, mano. Ah, vou socorrer, eu tenho que desviar dela. Ah, vai me botar de novo, mano. Caramba, mas olha isso aqui, velho. É a escola atacadíssima, velho. Ela vai me botar de novo, tenho certeza disso. Ela não tem o que fazer, cara. Ela deve estar colada em mim. E tá. Olha lá, de novo. Errou! Ah, não sei. Eu vou tentar. Torce! Começa a rezar! Começa a rezar! Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui já. Ela tá aqui já. Essa filha da mãe. Essa piranha, safada, sem vergonha. Nossa, mano. Esse jogo é muito difícil, velho. O jogo é muito difícil. Prefiro passar o It no... O It no... No Hell do que isso aqui. Tem prazer, eu sei o que eu tô fazendo. Isso aqui eu não sei o que eu tô fazendo, eu só existo. Eu vou abrir a porta e eu vou morrer. Eu vou abrir primeiro aqui. Ó! Não tá aqui? Mas eu acho que ela tá esperando fora da sala. É bem capaz mesmo. Tô com... Opa! C1. C1. Ah, já tô apanhado, já. Ela tá louca, velho. Ela tá louca, ela tá insana. Não dá, não dá não, rapaziada. Eu tô... Tô num ponto que eu não tô me aguentando jogar. Eu tô... Eu tô tão tenso que eu não me aguento jogar isso aqui. E olha que eu gosto de jogo de terror, viu? Mas isso aqui, mano, não dá, velho. Não dá. Simplesmente é... É que eu não sei o que tem que fazer direito. Ela é uma vagabunda que fica correndo por tudo que é canto, mano. Ah, ela tá aqui na esquerda. Ou eu tô passando por baixo e ela tá em cima de mim, né? Ô, tensão... Tensão do cara. Eu acho que eu vim encontrar de cara com ela. É bem possível, viu? Eu preciso ir pro andar C. Eu preciso ir lá pra lá C. Ou o jogo tá colocando de propósito o som vindo do mesmo lugar pra eu justamente não saber de onde ela vem. O que é uma possibilidade real. O que é uma possibilidade bem real, na verdade. É, eu preciso achar... Eu não consigo ver o quadro. Tá escuro. Não consigo ver o quadro. Isso é outra coisa desgraçada desse jogo aqui. Tá? Tipo, pointless eu pegar as chaves. Pô, eu vou ter que pegar os números, mano. Ah, é lá do outro lado. Ô, meu Deus do céu. Ah, eu só vou, mano. Eu só existo. Eu não sei o que fazer. Eu tô falando porque eu tô tenso demais. Tô tenso demais. Eu não me aguento, velho. Já era, já. Ela passou correndo na minha mente. Tá bom. Tá bom. Nós vimos já. Pessoas, isso é só Econosuto, que é o modo... Como é que eu não? O modo... É, Iajire. Iajire. Deve ser o modo mais mardito ainda possível. 3.0. Obrigado, pessoal, por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou péssimo nisso aqui. O Guinness é bem melhor que eu, tá? Já tô avisando. Eu não sei jogar isso aqui. Obrigado, pessoal, por terem assistido. Muito obrigado a tudo sempre. Até deixe o gostei, se inscreve no canal ativo, se não perder mais nada. Eu tô gostando aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí